Vocês acreditaram nisso aí, vocês viram como é que estava a quadra hoje, intransitável. É isso que eu queria de vocês, porque vocês acreditaram que a gente está com o projeto de levar para frente. Eu quero dizer com vocês o seguinte, os seis samba que concorreram, que concorreram, que concorreram, que concorreram, que começou o nosso hino lá, que concorreram, que começou o nosso hino, os seis estavam dentro do que o nosso carnavalesco pediu. Sendo que é uma disputa, a gente vai ter que eliminar e eliminar, e no final, o dos samba vai ser o hino que vai arremetar a gente. Mas aqueles que não foram, vocês compositores, entendam que vocês fizeram um belíssimo trabalho, entenderam o que o nosso carnavalesco pediu. Não quem vai sair daqui hoje derrotado, vocês vão sair daqui hoje com o propósito que a União tem, é de união. Todo mundo está aqui porque acredita que a Unido vai chegar onde nós estamos para este ano. Então não tem aquele compositor que perdeu, ninguém perdeu nada. Todo mundo acreditou no projeto, botou seu samba, e hoje nós vamos, felizmente, escolher o nosso hino para poder representar a nossa escola lá. Eu quero que vocês entendam isso, compositores. O samba de vocês, a letra de vocês, está ao dentro, e é isso. E felizmente, um vai representar. De vocês, comunidade, só quero que vocês continuem fazendo o que vocês vêm vendo, vêm fazendo com a gente. Já é o segundo ano que nós somos vice-campeões, porque vocês estão com a gente. Não é porque a diretoria, não, não. A diretoria faz, os compositores faz, todo o segmento da escola faz. Mas se não fossem vocês acreditando na gente, a gente não seria segundo ano que se convença. E nós vamos chegar lá. Vamos continuar trabalhando com a mesma garra, os mesmos profissionais. Agradeço aos meus profissionais, porque está fazendo e vai continuar fazendo. Independente do resultado, nós vamos alvargar o nosso objetivo, ok? Quero contar com vocês, ok? Então, eu agradeço pela presença de todos. Vou passar para vocês, ao meu intérprete, quero agradecer ao André, ao Cistro, a Ana, a Edson. Esses são, ó, esses são as colas que vocês, quando vêem eles filhando lá na Globo, lá, caramba, essa é a Unido? Essa é a Unido, mas quem veio a Unido foram eles. Aquilo que vocês se orgulham de ver na televisão foram eles. Não foi o Denilson, não foi o Patrono, foram todos nós, os segmentos que estão acreditando que vai dar certo. Só depende de vocês acreditarem. Vocês viram como é que estava a quadra hoje, intransitável. É isso que eu queria de vocês, porque vocês acreditaram que a gente...